Oi gente querida da grande família Sucesso, que prazer de estar aqui mais uma vez para dar um presente muito especial aqui do nosso show da manhã, que é a lavadora Electrolux. A gente tem aqui a lista dos participantes, vamos mostrar para vocês que estão acompanhando aqui através do Facebook e também no Youtube o canal TV Sucesso. Temos aqui do número 1 ao número 884, são as pessoas que participaram, nem um número repetido viu gente, apenas uma participação por cada vez que a gente pegou pelo nosso telefone 329-9393. E agora vamos mostrar no site sorteador.com, vamos sortear uma pessoa do número 1 ao número 884, e o sorteador vai passar para a gente agora o número sorteado que é o número 342. Conferindo aqui na mola salista, 342, quem será aí né, o sortudo ou a sortuda que vai levar esse presente muito especial recebendo em casa. Nenhum carreto você vai gastar, não precisa se preocupar porque a família Sucesso leva para você em sua casa viu, o número 342. Já chegando perto aqui, quem se deu muito bem faturando, Maria de Fátima Aparecida Teixeira Freitas, aqui do centro da cidade. Ô Maria, parabéns para você viu, é só aguardar o contato aqui da produção, do show da manhã, aqui da área de sucesso, para combinar com você o dia e a hora certinho de estar entregando para você esse presente em sua casa. Olha, e você que não deu sorte essa vez, continue acreditando, participando aqui na credibilidade, nos sorteios a área de sucesso, aqui do nosso show da manhã também, e também participe nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também através do nosso site viu, www.sucessefm.com. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo encontro. Um grande abraço para todos nós.